Amigos, buscam conselhos, vamos olhar pela Palavra de Deus como nós devemos agir em momentos de tomar a decisão, né? Enquanto estamos conectando todos os canais, Deus abençoe a todos, desde já. Te convido a você a estar nesses minutos comigo durante esta quarentena que nós estamos passando. Todos os dias eu vou estar fazendo esse live com um tema diferente, com um tema diferente, né? Então, do que eu vou falar hoje, baseado na Palavra de Deus, é de suma importância para a tua vida, eu te garanto isso. E vai te ajudar a não cometer erros no momento que você toma decisões, no momento que você precisa tomar decisões. Muitas pessoas levam anos, retrocedem muito, né? Porque tomam decisões erradas, e são tantas decisões. Aparentemente, a gente não tem ideia do número de decisões que nós precisamos tomar diariamente. Algumas sérias, algumas simples. Porém, todas as decisões são importantes. Como tomar decisão, né? Vamos olhar. A Palavra de Deus nos ensina tudo isso. Lembrando que nós estamos passando aí esta época do coronavírus, né? Que quero fazer uma oração sobre isso também. Creio que é um momento do crescimento da igreja. Hoje eu recebi até uma mensagem cômica, de uma foto como Jesus no céu, dizendo, eu avisei vocês que iam vir essas coisas, né? Eu avisei que viria essas coisas antes da minha vinda. Então, não é para ninguém ficar com medo dessa situação, mas nós precisamos confiar em Deus, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, né? Já estamos conectados com os canais de mídia, temos todos os canais, Instagram, a página da igreja, King Jesus Church, que nós não estamos conectados aqui, é com a nossa página no YouTube. E eu te convido você a entrar lá, se você colocar Pastor Bayer, B-A-Y-E-R, você vai achar a nossa página, subscreva a nossa página, muitas mensagens ali, todos os tipos de temas que você estiver procurando, libertação, curas, batismo com o Espírito Santo, salvação, enfim, muitos temas ali que eu tenho certeza que vai te agradar. Lembrando também que a grande maioria das mensagens é traduzidos para inglês e tem mensagens também em espanhol, né? Nós temos ali mensagens em português, inglês e espanhol, amém? Onde você estiver, vamos dar um pauso para fazer essa oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, confiamos em Ti, eu faço esta oração de mãos dadas com cada filho, Senhor, com cada filho, Senhor, que o Senhor tem espalhado na terra, que está conectado conosco, ou que estará conectado conosco, ou que verá esse vídeo, Senhor, a frente, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um. No mundo físico, Senhor, nós temos distância, mas no mundo espiritual nós estamos unidos, por isso eu me uno, Senhor, em uma sala no mundo espiritual com cada um dos Teus filhos que estão aqui, clamamos a Ti, tomamos posse das nossas vitórias, cremos, Senhor, na proteção do Teu sangue, nos umbrais das portas dos nossos corações. Senhor, no nome de Jesus Cristo, pedimos a direção do Teu Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, eu te peço, Senhor, pela família, pela casa, pelos filhos, pelos amigos de cada filho Teu, Senhor, que está conectado conosco aqui neste momento, te agradecemos, dando-nos honras, glórias, louvor, exaltação, todos a Ti, no nome de Jesus, amém? Amados, nós queremos falar sobre um tema muito importante, como tomar decisões, muitas vezes nós precisamos tomar decisões, quantos de nós estamos tomando decisões diariamente, muitas pessoas na hora de tomar uma decisão, liga para um amigo, liga para uma amiga, liga para uma pessoa, liga para outra pessoa, e muitas vezes recebem conselhos errados e até tomam decisões erradas, e uma decisão errada após, após ser consumado, eu, vamos dizer assim, após você tomar decisão e você colocar isso ativo, acontecem muitas pessoas terem muitos prejuízos, prejuízos na área familiar, prejuízos na área financeira, prejuízos na área espiritual, retrocedem muitas as vezes, porque tomaram decisões erradas, nas horas erradas, né? E o que a Palavra de Deus nos ensina? Como nós podemos fazer? Como nós devemos fazer? Eu quero falar sobre isso, esse tema é muito importante, porque ele não abrange só isso, ele vai abrangir várias áreas da tua vida, das nossas vidas, e nós vamos usar a Palavra de Deus como nosso escudo para poder entender essa passagem de Bíblia. Tenho aqui a Palavra de Deus, tenho aqui também essa Bíblia que ela me dá muitos ensinamentos direto do original, do hebraico e do grego, né? E eu quero falar hoje, um dos pontos que eu quero entrar com você é sobre o jejum, tá? Por que o jejum? Quando deve ser o jejum? Quando e como deve ser um jejum? Por que e quando deve ser um jejum? Por que nós devemos jejuar e qual o propósito verdadeiro do jejum? Quais os objetivos, né? Quais os momentos? Então nós vamos olhar pela Palavra de Deus o que isso nos ensina. E eu vou entrar com vocês no livro de Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 12, Joel capítulo 2, versículo 12, veja o que a Palavra de Deus diz nesse livro, versículo 12 do capítulo 2 de Joel. E ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e veja aí, com choro e com prantos. Qual é o motivo do jejum? Por que devemos jejuar? Por que está tão difícil jejuar hoje? Quais são os objetivos do jejum? Vamos lá. Primeiramente vamos descrever o que é um jejum. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas me ligam e falam comigo, às vezes até pessoas da igreja, já tive pessoas 5, 10 anos cristãos e eles vêm perguntar para mim como é o jejum. Então vamos lá. Jejum é uma abstenção voluntária de ingerir alimentos com o objetivo de buscar a comunhão íntima com Deus. Essa é a descrição, a definição da palavra jejum. Abstenção voluntária de ingerir alimentos com o objetivo de buscar a comunhão íntima com Deus. A palavra converter significa retornar ao ponto de partida e buscar a face de Deus. No livro de Joel, o chamado é convertei-vos, ou seja, retorne ao ponto de partida e vamos buscar a Deus. Retorne ao ponto de partida e vamos agora entrar de mãos dadas com Deus. Retorne ao ponto de partida, dê as mãos ao Senhor e vamos pelo caminho que Ele quer nos guiar, que Ele quer nos direcionar. Importante lembrar que nós tomamos decisões em várias áreas da nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Não está relacionado simplesmente à área cristã ou dentro da igreja, mas na família. Quantas vezes nós precisamos tomar decisões? Por exemplo, uma pergunta que todas as pessoas hoje estão fazendo na internet e na verdade ninguém tem uma resposta para isso. A Bíblia tem. Com qual idade nós devemos entregar um celular na mão do nosso filho? A Bíblia tem resposta para isso e nós vamos provar isso pela palavra de Deus. Pergunta de como nós estamos mudando para tal cidade. Estou saindo desse trabalho e indo para outro trabalho. Estou iniciando um novo negócio. Qual é? Onde nós vamos conseguir a resposta para isso? Sim, é importante nós termos o estudo, o conhecimento, a busca. Se vamos mudar para uma cidade, precisamos fazer um planejamento, buscar entender da cultura daquela cidade, daquele país. Quais são as dificuldades que eu vou encarar naquele lugar? Nada disso deve ser ausente. Nós não podemos nos ausentar de buscar o conhecimento das coisas que nós precisamos. Porém, a decisão de ir, nós precisamos entender pela palavra de Deus. Estou apontando aqui porque aqui está a Bíblia. Não sei se está saindo no vídeo aí. Estou com duas Bíblias aqui. Então, na palavra de Deus. Quais decisões? Muitas pessoas hoje estão entrando em divórcio. Que decisão? Como que eu vou tomar essa decisão tão séria da minha vida? Enfim, mudar de igreja, vou mudar para esse lugar, vou mudar para esse lugar. Não, eu vou fazer o que eu acho que é melhor. O que você acha que é melhor pode ser que esteja errado. Pode ser que o que você acha que é melhor não esteja alinhado com a vontade de Deus. Então, pela palavra de Deus, nós precisamos entender como nós precisamos tomar essa decisão e como nós devemos tomar ela. Então, voltando novamente, o que significa o jejum? O jejum vivifica o nosso espírito. Um dos propósitos do jejum é vivificar, ou seja, levantar, dar vida, dar vida em abundância ao nosso espírito. Nos traz a presença de Deus e nos deixa corajoso, ousado, nos deixa forte, trazendo o nosso nível, o nosso nível da presença de Deus em nós. Então, o nosso nível de unção aumenta, nosso nível de fé aumenta, nosso nível de segurança aumenta. Tudo isso com o jejum. Existem três tipos de jejum dos quais eu quero citar hoje aqui, que são os mais comuns. Qual é eles? Total. O que é o total? Não ingerir alimentos sólidos ou líquidos por um tempo determinado. Vou repetir. Você não comer nada, não tomar nada, nem água, nem nada. Esse é o jejum total. Por tempo determinado. Por que por tempo determinado? Muitas pessoas dizem, eu vou jejuar 40 dias, porque Jesus fez. Calma aí, nós vamos passar por aí. Alguns, você deve colocar um jejum tangível. Primeiro, você tem que ver como está a sua saúde, se você tem condições de ficar tantos dias, para que você não faça voto de tolo. Então, não faça voto de tolo de coisas que você não pode cumprir. Faça votos que você possa cumprir. Então, um jejum total, ele precisa saber do teu físico, se está pronto para isso, das tuas condições, né? Se você vai ter, como muitas vezes você vai estar separado. Esse jejum, ele é separado. Então, um jejum total. Eu já fiz esse jejum totalmente separado, fechado no quarto, só acessava a minha esposa, sem celular, sem colecção, sem falar com amigos, separado. Óbvio, quando se faz isso, normalmente, algumas pessoas vêm para mim, conversar. Pastor, eu quero fazer um jejum separado, total. Três dias, sete dias, no máximo, é o que eu recomendo. Não recomendo mais do que isso. E, dependendo da saúde física da pessoa. Esse é o jejum total, tá? Jejum absoluto. Não ingerir alimentos sólidos, mas tomar água. Ou seja, a pessoa não come nada, mas ela toma água. Não suco, nada disso. Água, ok? Este foi o jejum de Jesus, tá? O jejum de Jesus, nós vemos em Mateus capítulo 4. Por que nós falamos que esse foi o jejum de Jesus? Porque Jesus jejuou 40 dias. E veja bem, não é porque você está em jejum que você não vai ter tentação. Jesus sofreu tentações no momento do jejum. Então, nesse momento. Agora, veja algo tão importante, que depois eu vou usar lá na frente. Que Jesus, quando ele recebeu o ministério dele. Ao momento que iniciou o ministério dele. Porque Jesus não fez nenhum milagre. Até que ele passasse pelo batismo de João. E até que o Espírito Santo descesse sobre ele. Que foi no mesmo dia, no mesmo momento com João. Então, quando o Espírito Santo pousou sobre Jesus. O ministério dele iniciou. E ali você vai ver que os milagres através de Jesus. Começaram. Só que a primeira coisa que ele fez. Foi se separar por 40 dias para ter um jejum. Ou seja, antes de fazer os milagres. Antes de pregar para o povo. Antes de fazer qualquer coisa. Ele foi jejuar. E nesse jejum ele foi tentado. A Bíblia fala sobre três tipos de tentações. Que Jesus passou. Mas o inimigo passou 40 dias tentando ele. Amém? Até que se finalizou-se o jejum de Jesus. Agora, quando termina o jejum. A Bíblia fala que ele teve fome. Mas não fala que ele teve sede. Portanto, Jesus não jejuou sem água. Jesus fez um jejum absoluto. Mas Jesus tomou água. Porque senão ele teria sede. O que seria natural. Mais do que fome. Amém? E o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Eliminar certos tipos de alimentos e bebidas. Por exemplo. Por exemplo, quando a pessoa. Não tem condições. De ficar sem alimentação. Devido a um tratamento. Devido a alguma coisa que esteja fazendo. Então, o que nós recomendamos. Por exemplo. Por exemplo, o jejum de Daniel. Um jejum parcial. O famoso jejum de Daniel. Que as pessoas ministram hoje. Como é esse jejum? Só come legumes. Elimina tudo. Elimina carne. Elimina uma série de situações. Eu tenho na nossa página. Tudo que. Se alguém quiser algo. Manda para nós. Nas mensagens. O nosso grupo. O nosso time. Vai poder estar enviando para vocês. Eu tenho toda a descrição. Como nós fazemos um jejum de Daniel. Quais os tipos de alimentação que podemos comer. Significado de cada dia do jejum. Enfim. Posso mandar esses estudos para vocês. Agora. O jejum parcial. O jejum parcial é eliminar. Por exemplo. Você pode eliminar cinco coisas que você gosta muito. Claro. Você não vai eliminar uma coisa que você não gosta. Então elimine aí. Vamos dizer assim. O chocolate. O açúcar. Elimine coisas que você gosta. E faça um jejum parcial. É importante lembrar que dentro desses três tipos de jejum que eu citei para você. Eles são a... Eles são... Em todo momento. Quando você estiver jejuando. Você deve estar conectado com Deus. O teu espírito deve estar conectado com Deus. Ou seja. Evite todo tipo de... De... Tome tempo adorando. Tome tempo ouvindo adoração. Músicas de adoração. Ou seja. Esse momento que você está jejuando. Você deve estar entrega. Tua mente deve estar conectada. E alinhada com o Senhor. Ok. Falamos dos três tipos de jejum. O que é o jejum? Agora vamos falar quais são os propósitos do jejum. Quais são os propósitos? Veja comigo. Éza capítulo 8. Versículo 23. Olha aqui comigo. E aqui eu entro aqui sobre tomar decisões. Saber tomar decisões. Como tomar decisões. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Veja aí. Éza capítulo 8. Versículo 23. Nós vemos assim. Assim jejuamos e pedimos com fervor. Ao que o nosso Deus cuidasse de nós. E veja bem o que ele fala na frase final. E ele atendeu a nossa oração. Uau. E ele atendeu a nossa oração. Quando nós fazemos um jejum. O Senhor atende a nossa oração. O Senhor atende o nosso pedido. No caso de Esdras. Nós vemos que ele foi enviado pelo rei Artaxerxes. As pessoas estavam voltando novamente a Jerusalém. Neemias. A Lía estava trabalhando em conjunto com Esdras. Sobre a volta do povo após os 70 anos de cativeiro. E Esdras. Ele recebeu a graça do líder dele. Do rei. Para enviá-lo a isso. E também ele chegou a um ponto que o rei ofereceu para ele. Olha. Te envio guarda. Te envio toda a proteção. E ele falou. Não. A mão do bom Deus está conosco. Mas houve um momento que ele temeu. Se você vê aí no início dessa passagem. Como se você leu o capítulo todo. Houve um tempo que ele temeu. E ele falou. Mas eu não vou. Senti vergonha de voltar ao rei. E dizer. Porque eu havia falado para ele. Que a mão do bom Deus está sobre nós. Ou seja. Muitas vezes. Até mesmo que nós declaramos. O inimigo tenta. Trazer impedimentos para nós. Mas o que que Esdras fez? Ele falou assim. Quer saber? Eu não vou pedir para ninguém. Eu vou jejuar. E vou pedir esse cuidado para o Senhor. Que o Senhor envia os exércitos do céu. Para nos cuidar. E aí ele completa o versículo. E ele atendeu ao nosso clamado. Ou seja. Ele atendeu ao nosso oração. Ele atendeu ao nosso jejum. Ok? Então propósitos do jejum. Vamos lá. E vou passar para você versículos bíblicos. Propósitos do jejum. Número um. Você honra a Deus. Amados. Não tem coisa mais próspera do que honrar a Deus. Quando você honra uma pessoa. Você está recebendo aquilo que a pessoa tem. Quando você honra a Deus. Você está recebendo o que Deus tem. Imagina. A honra. Ela atrai. Ela atrai uma unção sobre as nossas vidas. A honra. Ela atrai prosperidade sobre as nossas vidas. Por isso que Deus pede primícias. Sabe? Não é o tema. Não vou entrar por aqui. Mas as primícias. Primícias em oração. Primícias nas nossas ofertas. A Deus. Por quê? Porque quando você coloca honra. Entregando as primícias ao Senhor. Automaticamente as bênçãos do Senhor. Vem sobre a sua vida. Por quê? Porque você colocou ele em primeiro lugar. Colocar em primeiro lugar. É dar a honra. Então quando você jejua. A primeira coisa que você está fazendo. É honrando a Deus. Você está tirando um tempo. Se abstendo. Você está separando. Para poder receber do Senhor. Número dois. O jejum. Ele fala de arrependimento. Estamos falando do coronavírus agora. Qual que é o tema do coronavírus hoje? O que é a situação do coronavírus? Pastor. Como nós vamos nos privar dessa situação? Usando 15 litros de álcool na minha mão. Diariamente. Sim. Não. Não vamos dizer não. As leis sanitárias existem. Nós devemos nos cuidar. Sim. Mas eu quero dizer para você. Algo muito importante. Primeiramente. Você está cuidado pelas mãos do Senhor. Se os anjos do Senhor. Diz a palavra de Deus. Se os anjos do Senhor. Não se acamparem a tua porta. Em vão trabalham toda a guarda. Que você colocar naquela porta. Então é muito importante você entender. Qual que é. Pastor. Qual é o antídoto para o vírus? Vamos lá. Crônica. 714. Não vou nem abrir aqui. Qual é o tema? Qual é o antídoto contra esse coronavírus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Orar. Jejuar. Se humilhar. Se arrepender. Então eu virei e sararei a sua terra. Amados. Quer receber a cura de Deus? Se humilha na presença de Deus. Se arrepende na presença de Deus. É normal. Nós estamos nesse mundo. Nós estamos errando diariamente. Muitas pessoas estão fora e longe dos caminhos do Senhor. Mas nesse momento eu quero te lembrar de algo muito importante. O arrependimento é o primeiro passo para voltar ao original de Deus. Ok? Então o jejum nos traz algo em nós para nos humilharmos. Todo jejum fala de arrependimento. Toda palavra de jejum fala de arrependimento. Número três. Número três. Outro propósito pelo qual devemos jejuar. Enfrentar crises. Enfrentar crises. O que nós estamos enfrentando agora? Uma crise. Crise. Crise de peste perniciosa. Como diz Salmo capítulo 91 versículo 4. O famoso capítulo 91 de Salmos. Crises. Crises como pânico no mundo. Medo. As pessoas têm medo. Olha, eu vi um texto hoje. Realmente nós não estamos podendo nem apertar a mão das pessoas. Saudar a saudação que a palavra de Deus nos ensina. Não podemos abraçar as pessoas mais. Mas uma coisa nós podemos fazer. Podemos dobrar nossos joelhos para orar. Podemos jejuar. Podemos orar um pelo outro. Podemos estar conectados. Eu estou esperando a vinda de Jesus a cada segundo. Eu creio que Ele não vai vir num momento como esse que nós estamos passando. Mas eu quero que você use desse momento para poder se conectar com o Senhor. Que essa situação que o mundo inteiro, que eu nunca vi na minha vida, está passando. Estou com 46 anos de idade. Eu nunca vi passar na minha vida o que nós estamos vivendo hoje. Que essa situação no mundo inteiro sirva para chamar a tua atenção. Para se voltar ao Senhor. Então o jejum serve para enfrentar crises. O jejum serve para ouvir uma direção de Deus. Como vou ouvir uma direção de Deus? Olha, veja. Quando Paulo e Barnabé precisavam separar. Quando a igreja precisava separar Paulo e Barnabé para a obra de Deus. Eles foram jejuar a Deus. E Deus e o Espírito Santo veio e respondeu. Ou seja, o jejum também é para ordenar as pessoas ao ministério. Muitas pessoas na dúvida. Como pastores. Vou ordenar esta pessoa? Não vou ordenar esta pessoa. Jejua e ore. E o Espírito Santo vai te dizer o que fazer. Quer tomar uma decisão. Quer comprar um carro e não sabe se pode comprar ou se deve comprar. Primeiro, olhou suas condições financeiras. Tem condições de comprar. Mas, todavia, dúvida no seu coração. Jejua. Jejua. Se humilha ao Senhor. Fala, Espírito Santo, quero ouvir a tua resposta. Quer comprar uma casa. Quer mudar de cidade. Ouça a voz do Espírito Santo. E não tente manipular a decisão. Sabe o que é manipular a decisão? É você olhar para todas as coisas que estão falando com você. E você trazê-la para a vontade que você quer fazer. Isso é muito difícil. É você olhar para a vontade que você quer fazer. Então, você olha o versículo da Bíblia e fala. Ah, Deus está falando comigo. Mas, você favorece a vontade que você quer fazer. Amados, deixa a vontade de Deus. Vou falar aqui no português, claro. Deixa a vontade vir nua e crua para você. Sabe? Se esvazie de toda a tua vontade. Deixa a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é agradável. Que ela é a melhor decisão para você. Ok? Ouvir uma direção de Deus. Enfrentar crises. Honrar a Deus. Nos humilhar e nos arrepender diante dEle. Desenvolver sensibilidade espiritual. Muitas pessoas falam para mim assim. Como que você ouve o Espírito Santo? Eu não ouço o Espírito Santo. Jejum é o melhor cotonete para limpar ouvidos. Jejum limpa nossos ouvidos. O jejum, ele parece que... Vou fazer uma metáfora aqui. É como se tivesse um rádio dentro de você. E o jejum, ele aumenta o volume de audição teu. E você consegue entender a voz legível. A voz... Perdão. A voz é clia. A voz limpa do Espírito Santo. Ou seja, sem nenhuma fora de sintonia. Lembra dos rádios fora de sintonia? E fica fora. E você não consegue definir. Então, o jejum, ele te dá sensibilidade espiritual. Ok? Jejum é ser livre para romper o julgo. Desatar ligaduras da impiedade. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Mostra também um dos benefícios do jejum. Amados, o que eu quero dizer para você... É bem simples para você entender o que eu estou falando para você. A palavra de Deus e a igreja sempre prevaleceram jejuando e orando. Então, hoje nós vamos estar em casa. Muitas igrejas estão fechadas. Nossa igreja continua aberta e vai continuar enquanto eu puder. Estamos orando todos os dias à noite, das 8 às 9. E vamos continuar até que nos dê a morte para parar. Amém? Óbvio, não temos um grupo grande de irmãos nesse período de oração. Mas estamos orando reunido com muitos irmãos. Aqui em Pompano Beach, na Flórida. Eu sou o pastor Joshua Weyer. E muitos irmãos estão conectados pela internet. Mas eu te convido você a estar em jejum. A estar em oração nesse período que vocês vão estar na tua casa. Quanto tempo você gostaria de estar separado para poder fazer esse jejum? Pois é, agora você tem tempo. Agora você vai ter condições. Agora você vai ter como fazer isso em casa. Ok, passos para jejuar. Vamos lá. Proclame com a sua boca. Ou seja, quando você vai abrir o jejum, abre ele e proclame com a sua boca. Estou jejuando de tal hora a tal hora. Na tua oração, diga a Deus como você vai fazer o seu jejum. Deus, eu estarei jejuando da meia-noite às 2 da tarde com o jejum absoluto. Com o jejum total ou com o jejum parcial. Eu estarei jejuando, Senhor, nesse momento de 5 dias, 10 dias com o jejum parcial. Eu estarei jejuando durante 7 dias, das 7 às 2. Ou seja, fale, proclame. Número 2, defina o propósito. Qual é o propósito? O propósito é tomar uma decisão. O propósito é esse propósito aqui. Eu quero tomar essa decisão. Número 3, peça assistência ao Espírito Santo. Peça assistência. Deixa o Espírito Santo falar a tua voz. Número 4, faça o jejum celebrando. Sua vitória não é com o osso triste. Lembra de Mateus ensinando? Jesus ensinando que os fariseus iam fazer jejum. Então eles já arrumavam a cara deles assim. E eles já mostraram. Quem olhava pra eles jejuando já sabia. Tá jejuando. Porque o jejum não é pra nós avisarmos ao nosso irmão. Olha, eu tô jejuando, mas tá difícil. Existe o jejum congregacional. Todas as pessoas ficam sabendo. O jejum da congregação. Eu faço isso na igreja. O jejum congregacional é um convite a toda a igreja em massa estar orando junto por um objetivo só. Mas existe o jejum pessoal. Meu Deus. E esse jejum, muitas vezes as pessoas, o que elas fazem? Elas colocam aquele rosto triste. Ah, irmão, eu estou jejuando. Não. Jejue feliz. Jejue celebrando. Jejue cantando o hino da vitória. Jejue marchando. Jejue com alegria. Eu sei que é com lamentos, com choros, como diz a Bíblia. Mas isso, o que que quer dizer isso? É dizer, eu estou me arrependendo diante da presença de Deus. Eu estou me arrependendo. Não é pra nós mostrarmos esse choro pras pessoas que estão ao nosso redor, não. Pras pessoas ao nosso redor, nós vamos mostrar alegria. Paz. Amém? Faça o seu jejum celebrando a sua vitória. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17. Um adorador, ele paga um preço para chegar cada dia mais perto do Senhor. Se você deseja ser um adorador, pague um preço para você estar na presença do Senhor. Nosso canal de YouTube, ele tem muitas mensagens. Se você colocar Pastor Baia, você vai achar o meu canal que é King Jesus Church. E você entra no canal, subscreva o canal, tem muitas mensagens para que você possa ser edificado. Minha visão é uma visão pentecostal. Creio nos dons do Espírito Santo. Todos eles, todos eles. Mas creio e pratico. Dons de cura, conhecimento, sabedoria. Enfim, dom da fé. Estamos atuando agora pelo dom da fé. E eu quero orar pela sua vida. E eu quero convidar você, se você está longe dos caminhos do Senhor, aonde chegar esse áudio, aonde chegar esse vídeo, se você está longe dos caminhos do Senhor, seja que você nunca tenha aceitado Jesus Cristo como teu Salvador, Jesus é o único caminho. João capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus. João capítulo 1, versículo 12, diz que Ele te dá poder para você ser filho. Sabe o que eu vejo com isso? Que nem todas as pessoas são filhos. Nós somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos quando recebemos a Jesus como nosso Salvador. E eu quero orar com você, aonde você estiver. Se você deseja entregar a sua vida para Cristo, nesse momento, coloca a sua mão no seu coração. Coloca a sua mão direita no seu coração. Pai, eu abençoo o Senhor a cada vida agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu levo eles a Ti, a Tua presença. Espírito Santo, leve, Senhor, agora, Senhor, a mente, ao conhecimento, ao corpo, Senhor, a direção do Teu Espírito, Pai. Para que eles possam se entregar em jejum e em oração. Senhor, eu te peço, Senhor, a salvação sobre a vida de cada um. Perdoa os pecados. Senhor, a atitude, o ato deles, Pai, é de estarem, Senhor, nesse momento, Senhor, orando comigo, Senhor, já é uma entrega a Ti. Por isso, Senhor, eu tomo da palavra deles, Pai. E eu te peço perdão pelo pecado de cada um. Te peço a proteção, Senhor, sobre a vida deles. O Teu sangue, reveste-os com a Tua armadura, Senhor. Toda a Tua armadura, capacete, cinto, couraça, espada, escudo, botas. Senhor, levanta os Teus filhos, Senhor, para que com oração e súplicas possam vencer em todo momento. Pai, prepara, Senhor, para a Tua vinda. Senhor, nesse momento, eu te peço por filhos. O Espírito Santo está me tocando para orar por uma mãe, que a preocupação dela com o filho, por o filho estar envolvido com amizades e com situações, não sei se gangues, eu não sei qual é a situação que está acontecendo. E nesse momento agora, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu vou no mundo, Senhor, no mundo, dentro do mundo espiritual, Senhor, eu trago, Senhor, junto com esta mãe, eu me uno com ela e trago esse filho aos Teus caminhos, em nome de Jesus. Senhor, e nesse exato momento, cobre, Senhor, este jovem com o Teu sangue. Senhor, que nada penetre, Senhor, a Tua goleira, Senhor. Senhor, eu profetizo vida e salvação sobre a vida deste filho. Não importa, Senhor, aonde ele estiver, Senhor, envia anjos agora e o protege no nome de Jesus. Senhor, eu te peço, o Espírito Santo está colocando no meu coração também. Senhor, eu te peço, Pai, por todos os líderes, pastores, que estão sofrendo situações de risco agora, por pregar o Teu Evangelho, por anunciar, por se colocarem na internet, Senhor. Senhor, por serem, Senhor, aqueles que buscam, Senhor, estar divulgando a Tua Palavra, Senhor, buscando, Senhor, divulgar, Senhor, o nome de Jesus Cristo, Pai. Divulgar, Senhor, o que é certo, Senhor, o que a Tua Palavra ensina, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Espírito Santo está colocando um nome no meu coração e eu quero, eu sei que é uma pessoa conhecida na internet e eu quero orar por ele também, esse jovem Gabriel Monteiro. Eu nem sei se ele é cristão ou não, mas tenho visto que ele tem bases cristãs nas atitudes dele. Pai, eu te peço, aonde, Senhor, Gabriel Monteiro estiver, Senhor, cobre ele com o Teu sangue, cobre ele, Senhor, com a Tua graça, Senhor, que ele possa abraçar o Teu Espírito Santo e que haja, Senhor, uma presença, Senhor, sobrenatural na vida dele e leve ele, Senhor, não somente ao conhecimento, Senhor, desta terra, mas leve ele ao conhecimento do Espírito Santo, que leve ele, Senhor, à revelação da Tua Palavra. Senhor, abraça o Teu Filho, abraça, protege, protege a casa, protege a família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nada pode perfurar a Tua goleira. Senhor, envia anjos agora, exércitos, Pai, guarda, protege, Senhor, e direciona o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nas decisões a serem tomadas, segundo a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Eu oro por pastores, eu oro por líderes, eu oro agora por cada irmão ou irmã que está nas suas casas e, nesse momento, Senhor, eu também oro, Senhor, proibindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, este vírus de entrar dentro destas casas, proibindo, Senhor, este vírus, Senhor, de tomar, Senhor, a vida, Senhor, daqueles que estão marcados com o Teu sangue. Senhor, a Tua Palavra diz que nós veríamos os 10 mil caídos de um lado, os mil caídos de outro, mas o Senhor nos pouparia, Senhor, o Senhor nos pouparia. E, nesse momento, o Senhor, no nome de Jesus, Pai, protege, Senhor, a Tua igreja na face da terra, todo aquele que está com o coração arrependido, todo aquele, Senhor, que não quer, Senhor, rogar, Senhor, dos cuidados, Senhor, das guardas pessoais, mas eles confiam no Senhor como Esdras fez. Senhor, a todo aquele que deseja e que vai entrar agora num jejum, Senhor, eu te peço, dê a graça para que eles possam concluir este jejum, para que eles possam, Senhor, entregar-se a este jejum, Senhor, para que eles possam conseguir alcançar este jejum com êxito. E visita, Pai, atende a oração, atende, Senhor, ao jejum, atende ao clamor, Senhor, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu oro por todos os filhos do nosso ministério, o King Jesus Church, Senhor, tanto aqui na Flórida quanto no Brasil, todas as igrejas, Senhor, todos os pastores, Senhor, filhos, Senhor, de cobertura que estão conectados em nosso ministério. Senhor, eu oro, Senhor, também por todos os pastores, Senhor, em volta do mundo, Senhor, conectados, Senhor, através da rede, Senhor, do King Jesus Ministry, Pai. Eu oro, Senhor, pelo apóstolo Guilherme Maldonado, a profeta Ana Maldonado. Eu oro pelos pastores, Senhor, filhos do nosso ministério no Brasil, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nossos irmãos que estão, Senhor, em comunhão conosco. Dê a graça a todos os pastores e líderes nesta fase agora, a receberem do céu, Senhor, os Teus comandos. Pai, eu Te peço pelos cristãos que não vão poder, vão ficar impossibilitados de ir na igreja, mas vão estar conectados através da mídia. Senhor, que a fé deles não caia, não esmureça, mas que eles possam ainda, Senhor, no nome de Jesus, serem fortes ainda mais, para que quando voltarmos a se unir, Senhor, seja, Senhor, uma explosão no nome de Jesus. A todas as igrejas, Senhor, que ainda estão tendo culto como a nossa, Senhor, eu Te peço a Tua bênção, Pai. Enquanto nós pudermos estar nos reunindo, vamos fazer, Senhor, segundo o Senhor a Tua permissão, Pai. Nós faremos segundo a Tua permissão. Te peço a Tua graça, a Tua glória, Senhor, sobre todas as pessoas, abençoa-os em nome de Jesus. Amém? Amados, o nosso canal, a nossa página, muitas pessoas nos buscam, muitas vezes querem ofertar no nosso ministério. Enfim, busque nos nossos canais de mídia, envia, a nossa equipe vai enviar para vocês. Se você deseja, se você ouve no seu coração algo, não hesite em fazê-lo. Amém? Mas nesse momento eu te abençoo. Se conecta numa igreja próxima a você, busque uma igreja que tenha poder. Não busque uma igreja que seja confortável simplesmente, busque uma igreja que tenha poder. Ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E amanhã, uma hora da tarde, estou aqui novamente para mais um live, juntamente com todos vocês. Grande abraço. A paz, pastor Joshua Bayer. E amanhã, uma hora da tarde, estou aqui.